Bom, nós ouvimos muitas mulheres falando sobre bissexualidade e agora a gente vai conhecer a história de um homem que se declara bi e fala abertamente sobre isso. É difícil, viu? No canal do YouTube, coloca aí. Luciana Gimenez, eu estou aqui com o Clebio, que tem um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos. E fala, galera, beleza? Eu sou o Clebio Damas e é com esse hilo bi que começamos esse vídeo sobre bissexualidade. Nesse canal, ele fala sobre diversos assuntos, inclusive sobre bissexualidade, né, Clebio? Exatamente. A pessoa que é bi apenas sente elas vão pelos dois gêmeos. Isso não necessariamente precisa ser igual. Quando você se descobriu bissexual? Então, pra falar a verdade, o que eu me descobri foi muito recentemente. Juro? Juro, foi lá pro... é porque atualmente tenho 22 anos e foi lá pros meus 19 anos, porque eu ficava só com meninas até então. E nisso aconteceu que eu me apaixonei por um menino e foi muito assim, eu nunca tinha beijado um menino. E eu me apaixonei, eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Aí eu tirei um tempo pra mim, comecei a estudar muito. Aí eu entendi, eu falei, tá tudo bem. Entendi. Hoje você namora um menino. Sim. Tá. E você me fala uma coisa interessante, antes de nós começarmos a gravar, o seguinte. Hoje eu tô com um menino, mas se um dia eu não tiver, posso namorar uma menina. E assim, a minha sexualidade é essa. E não é que eu sou homossexual e depois se eu namorar uma mulher eu vou ser hétero. Explica pra quem tá em casa. Exatamente. Então, as pessoas tendem muito a, por exemplo, pensar, estou ficando com um menino, é gay. Estou ficando com uma menina, é hétero. Só que não é bem assim, sabe? É bi, por isso que eu gosto dos dois. E também não tem que ter 100% igual. Eu não preciso gostar metade de menino e metade de menina. Então, existem porcentagens, entre muitas aspas, é só um modo mais fácil de explicar. Então, por exemplo, uma pessoa pode se atrair 25% por homens e 75% por mulheres. Quando você fala sobre o assunto no seu canal, o que você escuta? As pessoas se identificam? Elas pedem conselho? Como é que é? Então, é muito claro. Normalmente as pessoas mais velhas, elas falam, você é gay, você vai se aceitar. Porque elas imaginam que é um gay que vai aceitar que é gay, mas ainda não aceitou. Mas já as pessoas mais novas se identificam super. Então, isso é muito mais aberto do que apenas gostar 50%, 50% das coisas iguais. Desculpa te contar esse segredinho, mas não. Diante da sua família, o que sua família fala? Os pais. Então, os meus pais, quando foi falar pra eles, foi bem confuso. Porque como eu falei, eu me apaixonei por um menino. Então, quando eu fui falar assim, eu já tava começando a namorar e tudo esse rolê. E não entenderam muito bem. Mas hoje eles entendem bem. Contudo, quando você chega pra falar que você é bi, as pessoas te veem como confuso. Como imaturo, como inseguro. Alguém que ainda está descobrindo a sua sexualidade, que uma hora vai descobrir. Ainda estamos no processo. Porque a gente sempre aprendeu uma coisa que ou é zero ou 80. E a gente precisa quebrar um pouco isso, sabe? Você pode preferir alguma coisa, ou preferir outra. E você apenas sente. Você não escolhe, sabe? Você só olha e sente. E tá tudo bem, sabe? E amor é amor. E tamo aí. Quem gostar, tá tudo certo. Não é porque você gosta de bananinha, que automaticamente você não gosta de malãozinho. Você pode gostar dos dois. Ou só de um. Ou de nenhum dos dois também. E aí E aí E aí E aí E aí